Veterano Vasco Soares Terros, o sub-governo ato prioritiza desenvolvimento, setor, infraestrutura, educação no Saúde e Suco Bibileu, município de Viqueque. Suco Bibileu e município de Viqueque, sem no dar fato, tem concentração, baluta e libertação nacional, conhecido o levantamento armado. E a Loro Rito, o fulano agosto, tem a reunida atosia o anulo recintolo. Tambane, representante a autoridade local, Hanes, são mais veterano. Vasco Soares Terros, o sub-governo ato resolve o problema de infraestrutura básica. Hanes, a estrada, inclui saúde no educação. Atopou e suco Bibileu, belicente, mas benefício rússi, o cura-se-cã. A Loro Rito, a estrada, a-sei, a-sei, embe, escola, saúde no morning. A gente tem que preocupar muito. A gente tem preocupação sobre isso, no rato, mas além disso a gente tem a preocupação de vocês. Eu tenho a regular liderança comunitária, na fátim, assumi a responsabilidade, o estado, mas com certeza. O coordenador de escola ensino básico filial Calma Watuquila, Francisco Gómez Satetem, O coordenador de escola ensino básico filial Calma Watuquila, Francisco Gómez Satetem, O coordenador de escola ensino básico filial Calma Watuquila, Francisco Gómez Satetem, O coordenador de escola ensino básico filial Calma Watuquila, Francisco Gómez Satetem,